Hoje o tema é rádio. Vale a pena ainda considerar rádio numa estratégia de divulgação, de posicionamento musical? Será que ainda existe aquela vantagem de utilizar rádio no lançamento? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você é novo aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeo sobre marketing, music business, gestão de carreira. Então clica no botão vermelho, ativa o sino para você ser alertado sempre que eu postar vídeos novos também, beleza? Bom, o fato é que você sabe muito bem que as rádios hoje não têm a mesma capilaridade, a mesma entrada, a mesma influência que tinham nos anos 80, nos anos 90. A gente sabe que isso mudou bastante, mas a rádio ainda é importante dentro de um mix de comunicação de um artista que está se lançando no mercado. Vamos entender o seguinte, quando a gente falava de rádio na década de 80 e antes, inclusive, a gente falava de um canal de comunicação direto com o público que afetava decisivamente na escolha, na compra. As vendas de um álbum lançado certamente aconteciam quando tinha uma rádio ali tocando uma música todo dia. O Jabá nasceu daí também, inclusive, aquela promoção forçada, em que você pagava uma grana federal para a rádio te colocar ali no top 1, no top 10 toda semana. Quem não é visto não é lembrado, quem não é ouvido não é lembrado, então quanto mais você colocava aquela banda, aquela música, mais você vendia em determinado trabalho. Hoje com a internet tudo mudou, você não tem a rádio como o veículo oficial de contato direto com o público. O público está com a internet, tem o Spotify, tem o Deezer, você sabe muito bem disso. Mas beleza, então qual é a função da rádio frente a tudo isso? Bom, ao meu ver, a rádio tem dois papéis importantes ainda hoje com a cena que a gente vive. O primeiro papel é o papel sim ainda de influenciar ouvintes a procurar um determinado artista na internet. O primeiro contato de muitas pessoas com música ainda é rádio, por incrível que pareça. Não se escuta rádio como se escutava antes, mas ainda se escuta. E o primeiro contato de muitas pessoas ainda é o rádio, ainda é aquele programa vespertino, ainda é aquele programa da tarde, enfim. Ainda existe esse contato com o público, a mobilidade que a rádio acaba proporcionando. As pessoas podem ouvir rádio de qualquer lugar, de repente não está com o celular ou não quer gastar a internet do celular, liga a rádio no carro para ouvir. Ainda é costume e muita gente tem contato com artistas. Então, sim, ainda é importante rádio para revelar música para um público, sim. Quando a gente fala de rádios do interior do Brasil ou do interior das grandes cidades, coloque isso duas vezes mais, potência maior. O público do interior normalmente ouve muito mais rádio, isso é dado real, estatístico inclusive, do que as pessoas que estão nas regiões metropolitanas. Então, rádio fala muito mais com o interior do nosso Brasil, das cidades, do que as regiões metropolitanas. Embora, como eu falei aqui, você ouviu a rádio e ainda fale também com as megalópolis, ok? A segunda importância que eu destaco aqui é a relevância, né? Rádios pautam assuntos que podem ser usados para uma assessoria de imprensa, por exemplo. E eu vou te dar aqui um exemplo muito interessante, né? Eu trabalho com um artista gospel chamado Fred, Fred Miller, e a gente foi muito interessante, né? A gente conseguiu colocar o Fred Miller dentro de uma grande rádio aqui no Rio de Janeiro. Ele é um cantor gospel e a música dele tocou durante um mês numa das principais rádios cristãs gospel aqui do Rio de Janeiro, que é 93FM, que pertence ao grupo MK Music. E não apenas isso, né? Além de estar na programação da rádio durante um mês, ele foi convidado a participar dos principais programas da rádio, ele como cantor independente. O que aconteceu a princípio foi, não, ele não ficou hiper famoso, as pessoas não foram abordar ele na rua porque ouviram ele na rádio, não. Mas ele ganhou relevância para o mercado e conseguiu fechar shows, conseguiu entrar onde antes ele não tinha entrado, porque agora sim ele era conhecido pela audiência que naturalmente teve contato com ele e contratou ele para poder tocar ao vivo. Então, rádio pauta o artista para o mercado, trazendo esse cara, trazendo para esse cara a relevância, principalmente quando você leva um artista para uma determinada rádio que tem aí uma audiência cativa especializada. As rádios têm essa função, sim, de trazer autoridade para o nome do artista, autoridade para o mercado. Então, é interessante você ter isso na cabeça. A rádio não morreu, tem gente falando, não invista mais em rádio, não é por aí, você tem que entender o papel da rádio na sua estratégia de comunicação e usá-la da maneira certa, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é meu aluno lá no curso Palco Digital, quer que a tua carreira dê passos maiores, conheça, vou deixar links aqui embaixo para você conhecer o meu curso e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau, até mais!